Deixa o jogo, porque o jogo é... 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 pequeno, né? Ele é... Uhum... Espera aí... Ele é leve! Tem gente ali? Não, não... Tô marcando pra gente falar... Eu faço no modo... no modo raiz, que é... Eu entro na partida privada no multiplayer, encho de bot... Opa! Eu entro na partida privada... Tem gente ali? Você está na partida? Você está na partida? Ele é uma partida. Você está no mesmo? Certo, mas a gente tem de um sobrevijo. Matei! Fire Strike! Queria dar uma de médio, funcionou mal, vou ter que te roubar Copi, UAV formating the Hitch, Re-Gun-Sup Ficou, Ficou! 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 Tem que ir para a minha vida Ficou! Ficou! Parece que o treiné Amíra e o Fioru Deixa eu só pegar o diante dos caras aqui. Ah, ele ficou debaixo da fonte. Vou pegar a sua arma, entendeu? Nossa, que susto. Você saiu do carro de uma forma que você tinha levado o tiro. Nossa. Onde ele está? Ah, mais à frente tem tiro. Aqui ó, inimigo. Caído, caído. Oh! Não, tem mais um. Ah, é que eu derrubei um. Pensei que tinha derrubado o cara, véi. Merda. Vai pedir o break. Vai pedir o break. Tá bom. E eles vão voltar, hein. Vem ereto. Tem máscara dourada aqui. Não, não tem mais um. Preparam-me matar eles que estão caindo. Eles estão caindo. Estou vendo eles caer aqui. Ó Quebrei Ih, assassinato lá Pegou? Pegou tudo? Másica dourada Peguei mais ou menos Tem a Strike, tem Vant Tá caído aqui Vambora Ah, eu queria finalizar ele Vambora que o negócio vai ficar preto Caralho, tem loadout aí Beleza Opa É, Harler, Harler Nossa direção Ó, atrás da gente, atrás da gente Ai, tão mirando, tão mirando a gente aqui, mano Meu ralange tá muito louco Acho que eu sabia Tá em cima, tá em cima ali, ó Vai, vamos procurar água Ai O Sniper tá lá ainda O tempo expirado Ó, eu vou atacar ali, a gente vai pra lá, ó Pra cá, pra cá Esse gás é neto Esse gás é neto Vai tomar no cu Beleza Ó, então tem um cara aqui Ó, então tem um cara aqui Tem dois aqui, ó Só que eu acho que a gente vai ter o ideal seria a gente ir rotacionar pra esquerda Apesar Ai meu Deus Tá aqui um negócio sem querer Nossa, o que eu tô fazendo? Pra esquerda, você que tá falando? Mas aqui é High Ground, né? Esses caras aqui vão pegar a gente no High Ground É, mas se a gente rotacionar pela direita, a gente vai ser pego pelo High Ground de qualquer forma É, tem razão Então, full esquerda, ó Saiu um morteiro ali É, não sei A gente tá de Fumacet, né? Dá pra ir Ó, voaram ali, viu? Paraquedou ali Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou deitar aqui no pé do morro E vou soltar o Recon Espero que eu vá logo Acabei Ó Peraí Puta que pariu Agora ferrou Se for esses caras que soltaram Tá vendo alguém no morro? Tá vendo alguém aqui? E aqui? Tem dois aqui, ó Tem dois aqui, ó Mas a gente não consegue subir esse morro de uma grande área Então vambora Vamos subir por aqui, ó Vai ter gente lá embaixo querendo subir também É, mas aí é justamente isso Porque eles vão subir Pelo outro lado A não ser que eles passem pela gente aqui E aí vai começar a treta lá Você tem visão Isso Você tem mira De fumaça? Ah, não A sua mira é normal, né? A minha mira é de fumaça Antifumaça Ah, não Eu não gosto dessa mira, hein? Bom, estamos na direita E temos o cara dessa casa, né? A gente tá com máscara dourada A gente pode segurar um pouco Oito times Talvez seja melhor A gente vir por aqui, tal Eu acho É porque se for pra direita A gente vai dar de cara com mais um time É Tá, entendi Mas a gente vai ter que ir embaixo De qualquer forma, eu acho Cuidado que aqui a gente pode já ouvir a gente Cuidado Quatro... Três times, hein? Eu vim aqui Vamos descer Me miraram? Me separei um pouco, tá? Porra, porra Caralho Cada um guarda as costas do outro É, ele sim Minha build tá cheatada Também Eu fui scam, viu, viu? Peguei três Os dois Chutaram dinheiro Porra, que vitória Que vitória